Posso ouvir o vento passar Assistir a onda bater Mas o estrago que faz A vida é curta pra mim Eu pensei Que quando eu morrer Vou acordar para o tempo Para o tempo não é Um século, um mês Três vidas e mais Quando eu penso que a paz E como será Vou pensar Vou pensar Como pode alguém sonhar O que é impossível saber Não te dizer o que eu penso Já é pensar em dizer Isso é o que o vento leva Não sei mais Sinto que é como sonhar Que o esforço pra lembrar É a vontade de esquecer Isso porque diz mais Se a gente já não sabe mais Rir um do outro São parte de nós E como será E como será O vento vai dizer Lento que virá E se chover demais A gente vai saber Claro que entrou Se alguém depois Sorrir em paz Só de encontrar Só de encontrar